Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês E hoje é um vídeo com participações mais que especiais aqui no canal Eu amo receber amigas aqui no canal e principalmente se elas são amigas assim, sabe? Aquelas lá do fundo do peito E hoje é um vídeo em colaboração com a Sabrina do canal Casinha de Sabrina Que eu duvido que vocês não conheçam E a Ariane Garcia, a Ariane já participou de vídeos aqui comigo Então sejam bem-vindas amigas, eu amo vocês de paixão E hoje nós reunimos esse trio aí pra gravar um vídeo todo especial pra vocês E o tema do vídeo é um desafio de uma sobremesa, gente, com 15 reais Vocês sabem que não tá fácil pra ninguém, né? As coisas aí tão meio apertadinhas Então às vezes a gente tem que ser aí criativo e usar a criatividade Então as minhas amigas vão fazer também sobremesas com 15 reais Então eu peço pra vocês que assim que acabar esse vídeo, gente, acabou Já corre lá no canal delas que vai tá o link aqui embaixo Que eu duvido que vocês não conheçam, né? E assistam também aí o vídeo pra ver o que as meninas fizeram de gostoso aí Com apenas 15 reais E vocês sabem que eu ando aí numa onda mais leve, mais, né? Tentando melhorar a minha alimentação E a minha escolha, gente, foi uma sobremesa fit É isso mesmo Então se você aí que tá me acompanhando Tá tentando também fazer aí a reeducação alimentar Tá tentando mudar os seus hábitos alimentares Então já fica a dica pra vocês aí Dessa sobremesa super fácil Super rápido Super barata E que não vai te engordar, né? Que é o melhor ainda, né? E vai deixar a sua vida aí saudável Deliciosa Então, gente A minha escolha foi um mousse de banana Com um toque de canela Gente, eu adoro banana Tudo que vai banana aí Eu tenho usado muito pra substituir aí o doce na minha alimentação E nada melhor do que fazer aí um doce que vai banana, né? E eu não gastei nem 15 reais, gente Que foi o propósito do vídeo Porque a banana é super barata Os outros ingredientes também Foi usados aí em doses bem pouquinhas Então assim Menos que 15 reais Então eu acho que, ó Desse desafio aí, meninas Eu acho que eu fui a vencedora, hein? Até na questão No quesito aí Dinheiro Eu fui fit, hein? E se você quer ver Como que fica esse mousse aí Gostoso Saboroso E ainda saudável Vem comigo pra cozinha Então os ingredientes são, pessoal Três bananas nanicas amassadas Tá? Então eu já deixei amassadinha aqui prontinha Três colheres de sopa de açúcar demerara Ou adoçante culinário Eu optei pelo demerara Porque eu acho ele mais saudável Do que o próprio adoçante Uma caixinha ou latinha de creme de leite Esse meu era aquela opção Creme de leite leve Mas aí você pode achar o light O que você achar melhor Quanto mais leve, mais light, melhor, né? Porque afinal de contas A nossa sobremesa é fit Um suco de um limão E gelatina sem sabor Nós não vamos usar duas Nós vamos usar apenas uma colher de sopa Mas isso é cena para os próximos capítulos Então vamos começar aqui Preparar o nosso mousse de banana fit Com o fogo ligado, gente Nós vamos misturar a banana O açúcar E o suco de um limão Vamos misturar bem Os três ingredientes E agora vamos deixar ele ferver Bom pessoal, enquanto a banana ferve Nós vamos fazer aqui a gelatina sem sabor Então será três colheres de sopa De água fervendo Quente, né? No caso Vou colocar quatro Porque como eu peguei daqui Não estava muito cheinha E uma colher de sopa De gelatina sem sabor Pronto Essa consistência que vai ficar Agora nós vamos olhar como está a banana Bom pessoal, agora que a nossa banana Ela já está nessa consistência Já derreteu todo o açúcar Agora nós vamos para a terceira fase Da nossa sobremesa Agora no liquidificador Nós vamos misturar todos os ingredientes Então vamos começar pela banana Pela gelatina Pelo creme de leite E agora é bater por uns três minutinhos Prontinho pessoal Nosso mousse já está pronto Com uma consistência maravilhosa Agora nós vamos colocar aqui Em um recipiente Eu vou colocar nesse bem bonito de vidro Olha a consistência que fica, gente Quem disse que não dá para fazer reeducação alimentar E podendo comer coisas gostosas e saudáveis, né? Então eu aprendi a fazer esse mousse de banana Eu estou adorando, gente E nada melhor do que compartilhar com vocês, né? Pronto pessoal Nosso mousse está prontinho Eu vou levar para a geladeira Para ficar cerca de três a cinco horas Depende da potência da sua geladeira E depois eu volto a mostrar para vocês Como ele fica, gente Se vocês pudessem experimentar Porque ele fica delicioso Então agora é esperar Ele ficar durinho e saboroso Amiga Duas horas depois Olha isso O mousse está pronto, gente Ele ficou durinho Rapidinho Acho que por conta da gelatina, né? E aí eu muito ousada Coloquei canela em cima, gente Porque se eu pudesse Eu pegava o vidrinho da canela E virava na boca Porque eu amo canela Quem mais aí ama canela Que nem eu E aí eu coloquei Umas salpicadas de canela Aqui em cima, gente Agora eu vou mostrar para vocês Qual que é a textura Desta coisa maravilhosa Olha isso Olha, gente Hummm Olha isso Pergunta para a sua amiga Que está comendo neste exato momento Mousse de maracujé Essa textura é diferente Não é diferente, gente Olha, gente Que delícia De mousse Fit De banana Olha isso Ele é bem consistente Fica até grudadinho Na colher E é isso, gente Agora eu vou provar E já falo com vocês Bom, pessoal Gostaram do resultado final? Gente, esse mousse Fica delicioso A canela Eu confesso Que eu dei ali Um toque especial Eu vou deixar o crédito Do canal Que eu me inspirei Para fazer essa receita Porque eu acho justo Porque afinal de contas Não fui eu que criei E eu espero muito Que vocês tenham gostado Gente, porque além de muito gostoso É uma sobremesa mais saudável Então não quer dizer Que você não possa comer As sobremesas das minhas amigas Claro que pode Mas se você quiser Aí vai uma semana Comer uma mais Uma mais encorpada E depois pegar leve Aí na outra semana Então vocês façam aí Você de banana Se fizer Compartilha comigo Lá no Instagram Que é esse aqui É o meu Instagram Então compartilha lá Manda no direct Me marca Eu quero ver Vamos aí Juntas Somos mais fortes E vamos seguir aí No caminho Para uma vida Um pouco mais saudável Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam De ir lá Visitar o canal No canal das meninas Coloca lá Hashtag Vim do canal Da cá Para elas saberem Que vocês são As minhas queridas Que foram lá Visitar o canal delas Aproveita Quem tá chegando Aqui no canal Das meninas Também sejam muito Bem vindas Muito obrigada Por terem vindo Se gostar do canal Se gostar aqui Da nossa atmosfera Se inscreve aqui No canal Fica com a gente Vamos fazer sua família Aí crescer Acompanha no Instagram Já deixa o like Do amor E tudo Gente Muito obrigada Por terem assistido Até o final Fiquem com Deus E até a próxima Tchau